Olha, tá chegando o Festival de Dança de Joinville, começa já na próxima terça-feira, dia 19, e tem ingressos de graça para assistir essas lindas apresentações. É isso mesmo, você vai poder entrar de graça. É, são alguns ingressos que serão disponibilizados. Meio dia e meia, Luiz Felipe, quem vai poder assistir de graça e como que faz para garantir uma vaga, uma cadeira gratuita aí no Festival de Dança de Joinville. Diga lá! É isso aí, Fernando. Quem estiver cadastrado no CADÚNICO, no Cadastro Único, poderá solicitar um ingresso por dia para apresentações da 39ª edição do Festival de Dança de Joinville, que acontece do dia 19 ao dia 30 de julho. Para você que deseja pegar o seu voucher, basta você entrar no site www.ticketcentersocial.com.br. A entrega do voucher ocorrerá mediante a apresentação de documento com foto e também do comprovante do CADÚNICO. E nós aqui do SCC Meio Dia e também do SCC News, a equipe do SBT, estará fazendo uma programação super especial na cobertura do Festival de Dança de Joinville. Então, tem ingresso gratuito? Basta você entrar no site. Vou repetir, ticketcentersocial.com.br. Eu volto contigo do estúdio, Fernando.